O que é o restaurante Pinheirinho? O que é o restaurante Pinheirinho aqui em Arcos de Valveres? Começamos por... temos uma vária lista de diárias, com qualidade de preço acessível hoje. Depois temos uma lista de vinhos agradável. Temos um menu onde destacamos o bacalhau com broa, gregada de mar, picanha com feijão preto. E temos ainda o serviço de catering, que está a correr muito bem. Está a correr muito bem. Portanto, é de recomendar o restaurante Pinheirinho a todos os clientes. Sim, claro. Sem dúvida. Muito bem. Sei que vai ter projetos novos em carteira. Atempadamente vai divulgar, certamente. Sim, sim, sim. Brevemente. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Jorge Gomes. Um bem-haja e continuação de um excelente trabalho. Bom dia. Tchau, você também. Tchau, gente. Tchau, galera. Tchau, tchau. Abertura